Essa que se chama O Que Você Tem, da banda Fly Me tem por onde começar e tenta te beijar e conquistar o seu coração Deixei meus olhos e fiz um desejo, seu sorriso, um abraço e um milhão de beijos Quando eu te vi passar, tendo o mesmo bar pra chamar minha atenção Gosto do seu cheiro quando você passa, quando você passou, dominou meu coração Eu vou se ver, não vejo mais ninguém, e posso ir além pra te ganhar Eu vou botar estrelas pra te dar, e quando te encontrar, iluminar o nosso amor Sei por onde começar e tenta te beijar e conquistar o seu coração Mexei meus olhos e fiz um desejo, seu sorriso, um abraço e um milhão de beijos Quando eu te vi passar, tendo o mesmo bar pra chamar minha atenção Gosto do seu cheiro quando você passa, quando você passou, dominou meu coração Eu vou se ver, não vejo mais ninguém, e posso ir além pra te ganhar E eu vou botar estrelas pra te dar, e quando te encontrar, iluminar o nosso amor E vocês tão bom, faz notem bom, que eu tô querendo te amar, de beijar, de passar essa visão Mas, é louca a aventura de viver, mas, do seu lado é como se não fosse morrer Mas, é só de dizer pra mim, o que você quer só diz pra mim E o que você tem, que você tem, bebê, que você tem pra te mostrar Eu vou botar estrelas pra te dar, e quando te encontrar, iluminar o que você tem Não vejo mais ninguém, e posso ir além pra te ganhar E eu vou botar estrelas pra te dar, e quando te encontrar, iluminar o nosso amor Valeu!